No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um roteiro para três dias passeando e conhecendo São Paulo. Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que há mais ou menos um ano atrás eu me mudei para São Paulo depois de muito conhecer a cidade através de viagens a trabalho. Eu vinha sempre para cá até que a gente decidiu se mudar para estar mais perto do trabalho e também para aproveitar as outras coisas que São Paulo tem. Eu sou apaixonada pela cultura gastronômica da cidade, tem muito, muito, muito restaurante bom, tem muitos eventos culturais, tem muitos lugares bacanas para você visitar. Eu sou apaixonada pela cidade, mas reuni aqui em três dias um pouquinho do que você pode conhecer e lógico, vai faltar muita coisa nesse vídeo. Já pedi ajuda lá no Instagram para as minhas seguidoras me passarem quais são os lugares que elas acham que não podem faltar e assim... A lista é enorme, a cidade é enorme, não tem como conhecer São Paulo em uma viagem só, mas com esse roteiro eu tenho certeza que você vai sair daqui querendo voltar porque você vai curtir bastante os seus dias na cidade. Bom, vamos começar do começo. O que levar na mala? O que você deve trazer quando você vier visitar São Paulo? Roupa de frio, capa de chuva. Gente, São Paulo tem um tempo muito instável. O que eu aprendi nesse ano morando aqui, eu sou de Belo Horizonte, que não é uma cidade que é tão distante, sei lá, eu esperaria que não fosse tão diferente, mas é diferente. Aqui o dia vira muito rápido, então pode ser que de manhã você esteja na piscina, 26 graus, um sol, tudo azul. E no mesmo dia, 6 da tarde, cai pra 18, tá uma garoinha e bate um vento e você congela. Então... Repare que a piscina é a 26 graus, não a 32. Chega a 32 no verão. Chegou vários dias desse ano. Chegou. Um calorão maluco. Mas eu acho que, bom, pelo nosso ano vivendo aqui, a gente ficou mais dias com tempo ameno e frio do que com tempo quente, mas vai saber, vamos viver mais pra entender. Só que o meu conselho pra você que tá vindo aqui é... Traga todos os tipos de roupa. É tipo assim, sai de manhã, tá quente? Leva uma jaquetinha, entendeu? Ou tá frio de manhã? Não sai com a sua roupa mais quente. Sabe assim? Você precisa ser capaz de trocar a roupa no meio do dia, porque pode esquentar e pode esfriar. São Paulo é uma caixinha de surpresas, emoções pros seus dias por aqui. Outra coisa que é muito importante é você escolher aonde se hospedar. Se você tá vindo e vai ficar em um hotel, eu acredito que a região que você vai encontrar mais opções e que é uma região bem central e que vai te ajudar na hora de se locomover pela cidade, são os jardins. Eu sempre me hospedava por lá e você consegue fazer muita coisa no bairro mesmo, na região. Tem muito restaurante, muitas lojas e, ao mesmo tempo, você tem acesso a várias vias pra você conhecer as outras partes da cidade. Tem vários hotéis diferentes, de várias faixas de preço. Vai do Emiliano até o Mercury. E tem também a opção de Airbnb, que tem muitos legais aqui na cidade, inclusive alguns em edifícios históricos, bem bonitinhos. Então, vale a pena pesquisar bastante. Primeiro dia em São Paulo. Eu tô considerando, gente, em todos esses roteiros que eu tô fazendo aqui pro YouTube, que o primeiro dia é assim, você chegou, dormiu, dia 1 é você acordou na cidade, tá bom? Então, ó, você tomou café lá no seu Airbnb, no seu hotel e aí você vai sair pra explorar São Paulo. E o primeiro lugar que eu acho que você deve ir é o Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga é um museu muito, muito, muito bonito, que conta justamente a história de São Paulo. Aqui no Quisioterre, você tem duas opções. Quando a gente vem aqui pra direita, você vê uma representação da história do Brasil. E vindo aqui pra esquerda, você conhece a história do museu, que é aqui que a gente tá agora. E uma coisa bem interessante, ó, aqui tem a maquete e tudo tem a representação em braile. O museu é bem sinalizado nesse sentido. E ele fica no lugar, né, que foi dado o grito da independência. Então, quando falam do ouviram do Ipiranga no nosso hino, é lá. Lá é... Ouviram de lá. De lá, entendeu? Então você vai estar no lugar em que ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Do povo heróico brado retumbante. O que que ouviram? É? Eu escutei até o barulho de grilo aqui. Deveu um bug aqui. Bom, ouviram o grito, né? Você precisa de certa antecedência pra conseguir os ingressos. Ele abre os ingressos a cada duas semanas, pelo menos agora, no momento em que eu tô gravando esse vídeo. Sempre vale checar as informações, obviamente, no site oficial. E o museu tá muito, muito bonito, muito bem feito. Tem muita coisa pra ver. Ele fica dentro de um parque, que também é muito bonito. Então, reserva um tempo também pra você passear pelo parque, ver com calma todas as salas do museu. Tem muita coisa pra ver. Tem sala com objetos. Tem blog aqui no canal, né? Que mostra um pouquinho da nossa visita lá. E esse é o passeio que eu imagino que vai durar a sua manhã inteira. Você vai ficar lá umas duas, três horas. Até mais, dependendo do seu ânimo. Mas vamos deixar aí que você vai terminar, né? Eu acho que dá pra ver em duas, três horas. É, duas, três horas. No final da manhã, você encerrou ali o seu passeio. E aí você vai pro seu próximo programa. Eu tô sendo ousada nesse roteiro do primeiro dia. Porque eu tô contando que você tá o quê? Animado. Uh, vamos! Mas depois de conhecer a história de São Paulo, no Museu do Ipiranga, você vai pra um outro lugar muito icônico. Você vai pro Parque do Ibirapuera. Nossa, mas emendando assim um no outro. Vai de tênis! Vai no Ibirapuera, escolhe um dos restaurantes, lanchonetes ou pontos de lanche que tem lá dentro. Faz um lanche, ou almoça, ou toma um suco. Enfim, tem algumas opções lá dentro. É muito gostoso você comer dentro do parque, assim, sabe? No meio das árvores. E o clima do parque é muito, muito gostoso. Aventura do dia. Eu tô morrendo de medo. Eu tô mais ainda. Tem família passeando, galera treinando, pessoal do skate, gente fazendo esporte. Tem muita estrutura bacana. Então, você tá fazendo a caminhada? Então vai ter o banheiro. Se você quiser, pode ir no museu. Sempre tem um ou outro evento. Alugar a bicicleta. Pode alugar a bicicleta, o programa favorito da nossa família. Então sempre tem alguma ativação acontecendo. E só de estar lá dentro do Ibirapuera, caminhando, já é muito, muito gostoso. É um dos lugares que a gente mais gosta de passear aqui em São Paulo. E se você estiver animado, você pode ir lá, passar um bom tempo. Ou vai lá, faz o seu lanchinho. Conhece um pouco, aproveita uma exposição ou alguma coisa que estiver acontecendo. E aí volta pro seu hotel pra dar aquela descansada, né? Você vai estar merecendo botar o pé pro alto. Tomar um banhozinho pra você sair pra jantar. Não é verdade? Aí em São Paulo, gente, vale conhecer pelo menos algum restaurante icônico da cidade. A gente já esteve em alguns. E aqui eu vou deixar a dica de dois. Um, o Mani, que é o restaurante da Helena Riso, que é uma das juradas do Masterchef, que é uma delícia. Ele é todo focado em ingredientes brasileiros. As preparações são bem originais e a entrada de biscoito de polvilho é a coisa mais deliciosa que existe na vida. Eles têm alguns pratos clássicos que estão sempre no menu, mas também tem sempre novidade. Como é que eu falo? Ele é claro, sabe? É uma vibe Brasil descolado. Ele é descontraído. É, descontraído é a palavra. Então, assim, não é aquele restaurante que você vai ficar, sabe? Não precisa botar blaze, nem botar uma roupa, não. Não, é tranquilo. Vai suave. E a comida é deliciosa e bem original, bem diferente. Outro restaurante que eu descreveria mais ou menos dessa maneira, descontraído, comida original, diferente, e que também é muito famoso, é a Casa do Porco. A Casa do Porco, melhor fazer reserva, se você puder, porque senão você vai ficar ali umas boas horas na fila. Aliás, dica pra você que tá visitando São Paulo, sempre procura fazer reserva em tudo. Vai no museu, reserva antes. Vai no cinema, reserva antes. São Paulo é uma cidade enorme, todo mundo quer fazer as coisas legais. A Casa do Porco tem o vídeo aqui no canal em que a gente conheceu. É um restaurante que já entrou na lista dos melhores restaurantes do mundo e é bastante conhecido por isso. E ele traz uma proposta de ter ali principalmente a carne de porco, que é cultivada na fazenda da família e tal, de várias maneiras diferentes. O menu degustação é super interessante, mas você também pode pedir os pratos à la carte. O prato à la carte que a gente pediu lá foi o nosso favorito. Bom, o meu e da Bia, né, porque o Léo não come carne de porco, ele comeu um menu degustação vegetariana, então se você é vegetariano também tem a opção. Um prato que vinha as linguiçinhas, lembra? Que a gente adorou e eles também vendem isso. Tem uma lojinha, você pode comprar um pouco dos frios, até uma lembrancinha, camiseta, essas coisas. Dia 2 em São Paulo. Começar o dia, gente, visitando mais um museu, mas dessa vez o Museu do Futebol. Fica no estádio do Pacaembu e é uma experiência muito legal. Não tem jeito, por mais que você não goste tanto de futebol, eu não vejo muita graça em futebol, não me matem nos comentários. Mas, gente, brasileiro, pelo menos Copa do Mundo, né, é uma coisa que faz muito parte da nossa cultura. O museu é muito bem feito, as experiências, as imersões que ele te coloca, cara, a parte da arquibancada é demais, é demais. É muito, muito legal e é um espaço que é relativamente pequeno, você consegue fazer em uma hora e meia, duas horas, se você for mais devagar, se você for fã, quiser ler tudo. E ele fica no estádio do Pacaembu, que, por enquanto, enquanto grava esse vídeo, está em obras, mas que em breve vai virar aí um grande centro cultural. Então, você está vendo esse vídeo no futuro? Dá uma olhada para ver se já abriu, porque pode ser legal também. Depois que você sair do Pacaembu, eu iria para a liberdade. Eu tenho certeza que o Léo estava esperando o momento que eu ia falar da liberdade. Nossa, estava demorando a liberdade. Por que não foi no primeiro dia? Acho que é isso. Ele ficou assim, o que? Ela não falou da liberdade? Gente, a liberdade é demais. É o meu bairro favorito, eu acho, de passeio aqui em São Paulo, porque é muita coisa diferente e interessante em uma região só. Se você sair do estádio, dá para você almoçar na liberdade. E aí tem várias opções. Tem desde o restaurante tradicionalzão, para você que gosta de sushi, que é o Kenzo. Diga. Não vá no domingo. Boa. Então, restaurante japonês, tradicionalzão, a gente já foi no Kenzo e a gente gostou muito. Nossa, sushi é maravilhoso. Comida, assim, de mega qualidade, mas é tradicionalzão. Não tem cebolinha, não tem cream cheese, não tem nada disso. Um outro que a gente gosta bastante de ir é o Espaço Kazoo, que fica na frente do Kenzo, por sinal, na mesma rua. E lá eles servem vários tipos diferentes de comida, inclusive kare, comidas quentes japonesas, que muita gente nem conhece. E lá tem uma variedade enorme e é uma delícia. Nossa, e tem care de peixe, de carne de boi, de frango, não é? Tem de frango, de porco, de boi, eu acho que não tem. É, de boi. E peixe. E de peixe. Ai, gente, é tão maravilhoso. Se você gosta, assim, sabe, de coisa um pouquinho picante. Nossa, é uma comida que abraça a sua alma. Um dia de frio, um dia de frio, aliás, dia de frio, né, ramen. Então, gente, é isso, né? Você precisaria de uma semana pra comer tudo que tem de gostoso na liberdade, por isso que eu estou sugerindo que você almoce por lá. Depois que você almoçar, você pode comer uma sobremesa, na parte de cima do Espaço Kazoo tem uma confeitaria muito bonitinha, toda japonesa, então com muitas coisas que a gente não costuma ter, né, nas nossas confeitarias tradicionais. Você pode se aventurar na fila do WeCoffee, a loja original é lá na Liberdade, viralizou no TikTok e agora quando você anda pela cidade e passa na frente de uma filial, sempre tem ali uma filinha, se não tem é porque está chovendo ou está quase na hora de fechar, uma coisa bem impressionante. Que tem, eu gostei bastante quando a gente foi, tem o vídeo aqui no canal, estou criando coragem pra ir de novo, pra experimentar novidades, mas tem que estar muito animado pra pegar a fila. E você pode, na Liberdade, simplesmente ir andando na rua, vir uma lojinha que parece interessante, você entra. E aí você vai ver um monte de coisa diferente, de papelaria, até produto pra casa. Mercearias orientais. Mercearia, mercado, cheio de produto de japonês, asiático, coisa que você não encontra em nenhum outro lugar e que vai ter lá. É impossível, a gente não fica fascinada. Aquele shopping, como é que chama? O Sogo Plaza, que é esse shoppingzinho, galeria que o Léo tá falando, são vários andares, inclusive fica a dica pra você que deu vontade de fazer xixi no meio da Liberdade. O que eu faço? Vai no Sogo. Não tem banheiro no primeiro andar, se não me engano fica no quarto andar, mas na hora do aperto, né galera, é bom saber. E é bom saber também que tem vários andares, tem inclusive restaurante nos andares mais pra cima, mas se você gosta de anime, se você gosta de cosplay, você tem que ir nesse lugar, é lá que você vai encontrar fantasia, peruca, acessório, brinquedo, pelúcia, tudo. Muito legal ir na Liberdade, é muito difícil não gastar dinheiro na Liberdade, porque sempre tem uma coisa legal. Entramos numa loja de utilidades domésticas. Você tem licença. Ok, o que é isso? Um ralador? Tem. Tem que ralar todo aquele queijo pra que a gente vai fazer pão de queijo. Meu pai trouxe a minha encomenda, pão de queijo. Meu pai, você tem isso aqui, vai ralar na mão. Tem, não é igual a esse, mas tem ralador. Se você também quiser comprar cosméticos lá, fica a Ikezaki, que é uma loja maravilhosa que vende pra muitos salões de beleza. Então o preço costuma ser melhor do que em lojas comuns, pelo menos os produtos que eu já olhei sempre valem a pena. E é isso, você vai ficar andando pra sempre, aí você vai ficar carregado de sacolas e eventualmente você não vai dar conta mais. Vai estar lá querendo comprar mais um biscoito de coala e comer um melona e aí você vai estar exausto e você vai ter que voltar pro hotel, até porque você não vai aguentar carregar mais nenhuma sacolinha. Voltou pro hotel? Toma o seu banho. Coloca o pezinho pra cima. E depois sai pra jantar, porque você tá em São Paulo, você precisa conhecer o máximo de restaurantes que você conseguir. Brincadeira, eu acho que nesse dia da liberdade, provavelmente você vai estar cansado demais pra andar e eu também acho que você vai ter comprado um monte de besteira japonesa, asiática, nas lojas e você vai querer provar. Se você quiser sair pra jantar, eu vou te sugerir dois restaurantes franceses que eu gosto muito aqui na cidade. O Le Jazz e o Issy Bistrô. O Le Jazz tem várias unidades na cidade, então dependendo de onde você se hospedar, pode ser que seja mais prático. Até nos jardins mesmo tem, né? Tem nos jardins, tem no Pátio Genópolis. Enfim, gente, tem várias unidades. É delicioso, sempre está tocando jazz no fundo, eu adoro. E é bem tradicional. Lá eu gosto muito da salada de queijo de cabra, salada de chevre. E o Léo gosta do falafel. O petit gâteau é uma delícia. E, poxa, vale uma tacinha de champanhe, espumante. Pra você lembrar esses dias maravilhosos que você tá passando na cidade. E é muito charmoso. O Issy Bistrô é um restaurante que só tem uma unidade. Tem alguns outros restaurantes que chamam Issy. Issy Brasserie, mas Issy é aqui, em francês. Então, não quer dizer que sejam da mesma rede, tá? O Issy Bistrô fica em Genópolis. E ele é um restaurante que é muito antigo. E que, recentemente, eles mudaram de local. E, desde que mudou, tá um sucesso super cheio. Tem que fazer reserva. Lembra de fazer reserva em todos os lugares. O Le Dias, dependendo da unidade, talvez você até consiga. Mas, se puder, faça a reserva. E lá, o Steak Tartar. Gente. Poesia. Na verdade, tudo que eu já provei no Issy Bistrô, eu gostei. Então, fica a dica pra você que também gosta de comida francesa. Chegamos ao seu terceiro dia aqui em São Paulo. E eu vou recomendar que você comece o seu dia na Pinacoteca. Pinacoteca é um museu muito, muito lindo. Em que o prédio em si já é uma atração. Ele fica no Bom Retiro, bem pertinho ali da Estação da Luz. E, do outro lado da avenida, também tem o Museu da Língua Portuguesa. Então, se você estiver animado, os dois são passeios muito legais. Muito legais. Mas a Pinacoteca é grande. Leva bem horas. Exato. Então, assim, se você quiser ficar o seu dia por lá, pensa a Pinacoteca e o Museu da Língua Portuguesa. Até porque a Pinacoteca agora inaugurou uma segunda... Não é bem unidade, né? Um segundo prédio. Que fica dentro do Parque da Luz. E que também parece ser super bonito. Eu ainda não conheci. E a Pinacoteca tem o seu acervo próprio. E também tem ali exposições que vão variando de acordo com a época do ano. Dá uma olhada no site na época que você estiver indo. É muito bonito. Muito bonito. Vale muito a pena esse passeio. Bom, se você não animou a passar o dia inteiro ali na Pinacoteca. E no Museu da Língua Portuguesa. Depois que você sair de lá, você pode ir pra Vila Madalena. Um lugar que é muito visitado. E que eu nunca consegui visitar. Só conheço por foto. É o tal do Beco do Batman. Beco do Batman é uma concentração que tem ali na Vila Madalena. De vários grafitos de artistas diferentes. Muito legal nas fotos. Mas que toda vez que eu tento ir, tá muito, muito cheio. A gente nunca consegue estacionar o carro. A gente precisa ir de Uber ainda pra conhecer. Eu fui lá correndo. Ah, é? Passei por lá correndo. E aí, amor? O que você diz? Muito legal, cara. Muito legal. Vale conhecer, não vale? A noite tá cheio de barzinho do lado. De volta. E ali na Vila Madalena, além de ter muito barzinho, o galera adora passar o happy hour por ali. Tem muita, muita coisa pra você fazer se você quiser ir nesse horário. Mas durante o dia também tem várias lojas legais que você pode passear. Lojas de marcas legais. Lojas de decoração. Lojas de acessórios. E a minha dica é você ir passeando por lá até você chegar a Pinheiros. Em Pinheiros, você encontra muitas marcas autorais que eu gosto muito. Principalmente ali na rua Matheus Grou. Então você pode ver a Missy, a Luisa Dias, a Mafalda, a Feira Rosenbaum, que é uma curadoria de objetos. Ah, gente, é muito gostoso passear por ali. Eu passei o favorito da minha mãe. E em Pinheiros passear, ver essas coisas. E aí você também pode tomar um sorvete na Frida e Mina, que é uma sorveteria que é bem famosa lá em Pinheiros, que a gente acha muito gostosa, tem uns sabores diferentes. Caramelho de sal e trocante de macadâmia. Uma delícia, o sorvete. Mas a casquinha é maravilhosa. Tem uma chocolateria que eu adoro ir, que é a Mica Chocolateria, porque você vê a fabricação do chocolate e no final tem um milhão de opções diferentes. Eles são lindos, lindos, lindos. Por que você tá triste, lembrando da Missy? Se você gosta de pistache, tem que pegar o de pistache. Tem que pegar o de pistache. Se tiver alguma coisa de sabores mores, tem que pegar a coisa sabores mores. E se você já quiser ficar por ali pra aproveitar o Happy Hour na Vila Madalena ou em algum dos restaurantes de Pinheiros, fique à vontade. Eu vou deixar aqui registrado com vocês a minha sugestão de restaurante, que são os restaurantes da Renata Vanzetto. A Renata, ela tem vários restaurantes, um do lado do outro, todos na mesma rua. Então você pode escolher a especialidade que mais te agrada. O Muquifo e o Miado são os nossos favoritos. Muquifo, cozinha de família, com um cardápio muito engraçado. Esse bolo daqui é um bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro quentinho. Ai, sério. Na minha cabeça é o melhor bolo do mundo. E o Miado, que é cozinha asiática. Então tem um pouco de cada região, bem misturado. Mas são os nossos favoritos. Além desses dois, tem o Mico, que é de comida mediterrânea. O Megusta, que é um barzinho. E o Ema, que é o restaurante de cozinha autoral da Renata, que é tipo o chique, que a gente ainda não conhece. Leonardo acha que vocês devem comer uma pizza. Qual pizza, Leonardo? A do... A gente nunca foi nesse lugar. Não, não. A gente foi com seus pais e que a gente adora. Ah, da Esperanza? Esperanza. Ai, a Esperanza é uma delícia. A Esperanza fica no bairro do Bixiga, na região italiana de São Paulo. E é muito gostosa. Mas assim, tem um milhão de pizzarinhas. Uma coisa importante pra você, querido forasteiro, que vai comer pizza aqui em São Paulo. A pizza de calabresa não tem mussarela. Isso é real. Como assim? E aí, você pode pedir pra colocar a mussarela. Cuidado que às vezes eles colocam a mussarela por cima. Ah, meu Deus. O que não faz muito sentido pra mim, sendo mineira, mas tudo bem, eu aceitei em São Paulo. Ou eles podem ter no cardápio a versão calabresa. Eles vão dar calabresa, blá, blá, blá. Vou inventar um outro nome e aí vai ter... Calabreira. É, sei lá. Vou inventar um outro nome. Calabresa 2. Que aí tem a mussarela. Se você for na Esperanza, faça a reserva. Fica cheio. Quantas vezes eu já falei de fazer reserva nesse vídeo? Principalmente à noite. Esperanza à noite é reserva. Principalmente à noite é bastante cheio. Eu tenho certeza que ficou alguma coisa, alguma coisa não, milhares de coisas de fora desse roteiro. Eu não falei da Avenida Paulista, eu não falei do MASP, do Parque Vila Lobos, eu não falei... Dos restaurantes de Santa Cecília. Dos restaurantes de Santa Cecília, do Museu Catavento. E aí eu pedi no Instagram, pra quem me segue, deixar dicas de onde vocês devem ir aqui em São Paulo. Eu vou começar com a dica da Marciotti, que é chefe de cozinha. Maravilhosa. Que tem um restaurante aqui que chama Quincho, especializado em gastronomia vegetariana. Mas a dica dela foi churrasco coreano clássico no Bom Retiro. Chama Nilxinlakuan. E a gente tá anotando isso agora que eu quero ir, gente. Chefe, quando indica um restaurante, a gente abaixa a cabeça e vai. E aqui pertinho, né? Pois é, e churrasco coreano, né? É legal quando a gente passa pelo Bom Retiro, às vezes vindo pra cá, né, cara? Dá pra ver um pouco, né? Umas coisas diferentes. Legal. A Renata falou 25 de março. Gente, vocês têm que estar bem animados. Mas realmente, é uma atração. Eu tenho uma amiga que se mudou pra cá recentemente e ela já foi umas três vezes. Adora, compra um monte de coisa pros filhos, coisa pra casa. Tem muita coisa, mas você tem que estar animado porque realmente é uma função. Não é verdade? E aí a dica, se você for na 25, é também passar no Mercado Municipal que fica do lado. O Mercado Municipal é um passeio bem legal, mas ele tem aquela história das pessoas ficarem oferecendo, não sei o quê. Então lembra que é um rolê turistão. Fica aí safa pra não cair lá no tio da fruta, te vendendo a fruta a 100 reais. Não é verdade? Não precisa. Outra dica que aparece aqui, centro de São Paulo. Edifício Martinelli, Farol Santander, Mosteiro. É tudo tão lindo. Dani, é lindo mesmo. Mas eu não coloquei nada especificamente do centro de São Paulo aqui, nesse roteiro, pensando um pouco na questão de segurança. Se você vier pra São Paulo, vale muito a pena prestar bastante atenção porque é um grande centro urbano. E como todo grande centro urbano, você precisa ficar atento aos seus pertences o tempo inteiro. Principalmente na região central, transporte público, lugares com grande aglomeração de pessoas. Então tenha isso em mente se você resolver visitar algum desses lugares. Outra dica que apareceu aqui, a Carol que tá dando a dica, Carol Cassiano. Feira de sábado na Praça Benedito Calixto. Oh, legal. Esse é um rolê que a gente já fez e realmente é bem divertido. É uma feira de antiguidades e em volta, tipo assim, o bairro vive em função da feira. Então tem um monte de lojinha, restaurante, barzinho, uma delícia. As dicas da Dri foram bem diferentes da maioria do que apareceram aqui, ó. Café da manhã no Teatro Municipal, ir na Sala São Paulo e ver um filme no Cine Sala. Chique. Muito cultural. Pra você que é cabeção, ó. É, pra você que é cabeção. É, eu quero muito ir na Sala São Paulo, mas também o esquema de reserva, você tem que ficar lá atento, mas vale a pena você dar uma olhada pra ver se você consegue ir quando você estiver visitando a cidade. Qual shopping você indica pra quem vem em São Paulo? Você quer conhecer como um estudo antropológico ou você quer conhecer pra fazer compras? É uma mistura dos dois, vai. Não, ó, pra fazer compras, eu acho que o shopping mais completo de São Paulo é o Morumbi. É uma cidade enorme, enorme, enorme. Tem de tudo lá dentro, é impressionante. Agora, se você quer conhecer uma coisa assim, nossa, só tem em São Paulo, vai no Cidade de Jardim, entendeu? Vê as lojas de grife, vê a Celine, a vitrine da Coazura. Olha, vamos dar uma olhadinha ali na Gucci. É divertido, você toma um café, passeia na Zara depois. Tem uma drogaria, tem um, né, como um bombom. E é isso, tem restaurantes no último andar que são muito bons também, é gostoso. Eu espero que esse roteiro tenha sido um bom ponto de partida pra você planejar aí os seus dias em São Paulo. Como eu disse, eu tenho certeza que tem milhares de lugares muito, muito legais que eu não citei nesse vídeo e se você conhece algum deles, deixa aqui nos comentários pra ajudar quem tá planejando a viagem aqui pra São Paulo a se programar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima.